Funcionários e alunos de outra escola da região também viveram momentos preocupantes. Na cidade de Teoflotone, um aluno foi descoberto com uma arma de brinquedo que imita uma pistola na cintura. O repórter Miguel Brás, ao vivo, atualiza para a gente as informações desse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você. Para todos que estão em casa acompanhando a gente pelo MG Record, de acordo com a PM, foi a diretora da escola quem acionou a polícia militar após descobrir que o aluno de 13 anos e que é do oitavo ano do ensino fundamental, estava com um simulacro de brinquedo na cintura e mostrava para outros alunos. Portanto, uma equipe da polícia foi até a unidade escolar e conversou com o rapaz. Ele disse que levou material sem nenhuma motivação e que não pretendia cometer nenhum ato infracional. Ele ainda contou para a polícia que não possui nenhuma desavença, nenhuma inimizade com nenhum dos outros estudantes. No entanto, o material foi recolhido e o caso foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. A mãe do rapaz acompanhou toda a ocorrência e recebeu orientações por parte da polícia militar. Só lembrando que este caso aconteceu em uma unidade escolar na cidade de Teófilo Ottoni. Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Até daqui a pouco, sete horas em ponto. A Secretaria de Estado de Educação, por meio de nota, informa que a direção da escola acionou a polícia militar assim que ficou ciente do fato. A arma de brinquedo foi recolhida e levada para a delegacia de polícia civil. A direção da escola também se reuniu com os pais e a criança de oito anos para conversar sobre a conduta inadequada do estudante a fim de orientar os responsáveis e o aluno sobre o comportamento e a promoção da paz no ambiente escolar.